Largue o celular Escute o que eu vou te falar Essa pode ser a última vez Que vai ouvir a minha voz O que tava engasgado aqui dentro Eu vou desabafar Aquele assunto que foi odiado É hoje que vamos conversar Faz meses que a gente não se ama Eu durmo no sofá, você dorme na cama Não dá mais pra negar que não tem sentimento Parece dois estranhos nesse apartamento Eu e você Não tem nada a ver Amor de mentira Discussões e intrigas A nossa história no passado e faz Casados na rua, separados em casa Amor de mentiras Discussões e intrigas A nossa história no passado e faz Casados na rua, separados em casa Faz meses que a gente não se ama Faz meses que a gente não se ama Eu durmo no sofá, você dorme na cama Não dá mais pra negar que não tem sentimento Parece dois estranhos nesse apartamento Eu e você Eu e você Não tem nada a ver Amor de mentira Amor de mentira Discussões e intrigas A nossa história no passado e faz Casados na rua, separados em casa A gente vive o amor de mentira somente no clipe Mas na vida real Acho que dá prova Um amor totalmente de verdade Um amor que seja nutrido na paciência Né? Da felicidade Do companheirismo Do companheirismo Viu gente? Não vale a pena você viver Um amor de mentira E se um amor de verdade A vida é uma só Então denuncie Se você vive uma situação dessa Denuncie Amor de mentira Jamais Jamais